Olá rapaziada, também vai aparecer mais um vídeo papai, que jeito mano, voltando pra casa Terceiro vídeo de hoje, vamos representar como papai, primeiramente, e o nome da música é Plano B Se você já ouviu, tá ligado que o bagulho vai bater nervoso no grave né Então mano, se inscreve no canal pra vocês não perderam novidade, segue a gente nas redes sociais Mano, elas já vão ter parecido aí, porque eu tô sempre jogando no começo do vídeo, mano Começa do vídeo e tal, bora pra casa, editar e vou jogar os vídeos no ar, porque sexta-feira o pai tá como, mano De folga, mano, então sem mais delongas, vai, segue o beat, mano Mano, abaixa esse som, bate nervoso Dois passos, olhei na neblina, rimando, levanta a camisa e vira, boleta russa, gira Mais dois passos e neva lá em cima, ela descendo com de leão, enquanto os cachorro latia Vê o trinta e oito suado, o céu neblinado, enquanto os menino trafica Yeah, movimento, indústria, dinheiro se multiplica em vários Pá, corte na gaveta e o copo, e atrás do quadro da Frida Acabou mal, porra, aumentei pra lá, e a parou São Gonçalo E as contas ganham piadas no banco, como quem não quer nada no banco Dos neguinho para, nos rebato para os blindados Eu subi fumando, um novo engegal, eu trouxe duas pra mim, duas pro rb vocal ZL e ferro, nervo, sangue negro, mas num dia tradicional, em São Paulo tá tudo normal Eu ouvi dizer na madruga que cara, disputa de espaços e o prédio mais alto, bichado Cobrindo o céu fechado, desce a esquina de Guadalha rara E eu senti a vida aqui e para, e outra das histórias que passavam O motivo é uma nação, o local dos rastos, rastos Perderam a noção do tempo que passa, e beijou com os cara A conversa é com a Glock na cara Mentira, que ninguém se encontra, o cinismo, lavagem e informações caras Informações não tão claras, assim Carros e as mulheres mais gatas, e drogas e o dinheiro mal gastam Opiniões e um puta mau gosto, e o máximo que cê tiver na conta E uma carta, parça, empresas de mentira, 14 farmácias Armas de dinheiro e uns pratos no pasto Meu filho brincando com arma de sal grosso E no celular na linha com reais Porque é fácil, nunca foi fácil, parça A rua tá aí, as cobras tão aí no mundo Rodeado por nenhum homem sem palavras Numa mesa avançada onde tudo se discute Plano mundial, restauração da África Se chamar a atenção pela cidade de Tudes Uma recompensal, pras pardas sujas E o papo que cês verbo e meu dinheiro resume Eu amo minha esposa, mas tô indo pra Austrália Três beijos na testa, meu amor, esse cu Quatro e vinte e nove a gasolina, véi Cê tá louco 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 Cê tá louco